Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Vamos suspender os trabalhos da audiência da reunião por alguns minutos, para que a gente possa tratar de assunto entre os autores do requerimento. Logo após, retornaremos a realizar a audiência pública e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Faça-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater as consequências da medida provisória 905, que extingue o registro de 14 profissões, como a dos jornalistas, radialistas, publicitários, bancários, sociólogos, artistas e outras categorias profissionais, e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Ernesto Faioli Nogueira, chefe da sessão de política de emprego da Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais, representando João Carlos Gontijo de Amorim, superintendente da Superintendência Regional do Trabalho de Emprego em Minas Gerais. Convido também para tomar assento à mesa Alessandra César Melo, presidente do Sindicato dos Jornalistas Músicos Profissionais de Minas Gerais, convido também para tomar assento à mesa José Catarino do Nascimento, diretor do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais, representando Fernando César Neves Ferreira, diretor executivo do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais. Convido também Patrícia Bretas Camargo, chefe do setor de identificação e registro da Superintendência Regional do Trabalho de Minas Gerais. Na qualidade de coautor do requerimento que deu origem a esta audiência, passo a palavra ao deputado Cristiano, para as suas considerações iniciais. Boa tarde a todas, a todos. Obrigado, presidente Selim. Cumprimentar o deputado Jean Freire, deputado que também está imbuído nessa luta, nessa mesma pauta, junto conosco, também autor do requerimento da mesma natureza, aqui os representantes, os radialistas, dos profissionais, dos jornalistas, dos sindicatos. Bem, eu quero ser breve nessa minha exposição inicial, porque o nosso maior interesse na audiência de hoje é ouvi-los, ouvir as entidades, ouvir os trabalhadores profissionais e, a partir disso, tirar aqui alguns encaminhamentos de como a comissão pode colaborar nessa luta. E de que nós estamos falando? Nós estamos falando dessa medida provisória, a 915 de 2019, do governo Bolsonaro, que é aquela que institui a carteira verde-amarela e, no seu escopo, arrola um conjunto de profissões sociais que passam a não exigir os registros para a atividade, como, no caso, a atividade de jornalista. Nós sabemos que, para nós termos uma imprensa livre, uma imprensa qualificada, uma comunicação realmente democrática, que preze pela liberdade de expressão, pela qualidade da própria informação e, também, no sentido da necessidade da responsabilização, você precisa ter isso normatizado, você precisa ter isso formalizado perante a legislação brasileira, conforme já temos um conjunto de instrumentos. E, para que isso aconteça, nós sabemos que o profissional tem que ter o registro junto ao ministério. E é importante que esse profissional passe pelo percurso formativo das universidades, dos cursos que o qualificam, para prestar um bom serviço para a sociedade e também para a democracia. Então, quando essa medida provisória, sobre a falsa justificativa de colaborar para a retomada da economia, gerar mais emprego, não impõe mais essa obrigatoriedade, nós estamos entendendo que isso passa a fazer a precarização da atividade do serviço. Então, claro que nós poderíamos debater as outras profissões que estão no escopo da medida provisória, mas aqui nós queremos falar da atividade do jornalista. Isso, para nós, é muito importante. Pensem em vocês, nós que estamos aqui na atividade política, se nós não temos bons profissionais, profissionais qualificados, comprometidos, que estão aí regidos sobre uma legislação, sobre um código, sobre uma ética, para a sua atividade profissional. Que tipo de formação poderia chegar, então, à população? Das decisões que são tomadas aqui, governam a vida das pessoas. Então, isso daí, gente, está dentro de uma agenda desse atual governo, do governo Bolsonaro, que a gente sabe qual é a sua lógica. Todas as suas medidas apresentadas quando se trata de direitos dos trabalhadores, é do sucateamento e da retirada dos mesmos. E, quando ele trata da questão da retomada econômica para voltar, por exemplo, gerar emprego e renda, acha que isso só acontecerá precarizando as condições dos trabalhadores, como se o trabalhador fosse o problema. Nós tivemos um momento no Brasil, período de 2006, 2007, que nós vivemos aqui o pleno emprego sem tirar uma vírgula de direito dos trabalhadores. Hoje, nós estamos vivendo um período que o trabalho precário virou a grande alternativa. Isso não é diferente, Celino, do que eles diziam na época da campanha, porque na época da campanha, ele e seu ministro falavam o seguinte, o povo vai ter que escolher. Ou mais emprego e menos direito, não é isso? Ou mais direito e menos emprego. Eles achavam que essas duas coisas não poderiam combinar, apesar de um passado recente, e isso ter sido demonstrado que é possível. E está dessa maneira. Nós vimos aí a reforma trabalhista, nós vimos um conjunto de medidas que aprofundam a flexibilização do direito trabalhista. Nós vimos agora, mais recente, a reforma da Previdência. Ainda no governo Temer, com o apoio de Bolsonaro, a terceirização. Então, quer dizer, a gente vem aí numa tocada nos últimos anos, nesse último período, que as condições do trabalhador, ela está cada vez mais drástica. E isso não vai resolver o nosso problema de retomada econômica. Então, companheiros, é importante que a Assembleia de Minas, ela, como sempre faz nos assuntos que são pertinentes ao Estado, mas também ao nosso país, e é que, então, no esforço de representar os trabalhadores, jornalistas do nosso Estado de Minas Gerais, ela também paute esse assunto, faça esse debate, escute as pessoas, e que ela possa propor aqui os encaminhamentos para a gente depois estar tentando reverter a medida provisória nº 905. Isso é muito grave. Então, presidente Selin, a gente agradece a oportunidade, o agendamento, por ter permitido que a gente realizasse a audiência e pudesse que hoje está ouvindo os convidados. Depois, gente, no decorrer do debate, das exposições, eu, se achar pertinente, peço ao presidente novamente a fala, e a gente vai fazendo, construindo aí os nossos censos para a audiência de hoje. No mais, obrigado à presença de todas e de todos. Obrigado, deputado Cristiano. Eu acho que nós, Cristiano, temos muita preocupação com o desenrolar, com essa medida provisória nº 905, e eu também, na qualidade de coautor, como presidente da Comissão de Trabalho e Previdência da Assembleia, e que também assinei para que a gente pudesse estar realizando essa audiência pública, nós gostaríamos também de estreitar alguma consideração a respeito desse crime, mais esse crime cometido pelo governo Bolsonaro. Eu, na semana passada, realizei aqui nessa casa uma audiência pública e debatemos também sobre a MP905. E, naquele momento da audiência pública que nós fizemos aqui, nós discutimos profundamente a extinção do trabalho da assistente social no Serviço Previdenciário Público Brasileiro. E essa medida provisória, como também já tivemos a reforma trabalhista no governo tema, e agora temos a medida provisória 905, que é uma continuidade do desmonte de direitos trabalhistas, acabar com o direito de trabalhadores e trabalhadoras, ela também atinge, dá sequência no desmonte da nossa Previdência Pública Brasileira. E um dos crimes que ela comete é o fim da assistente social penalizando toda aquela população pobre, aquela população de trabalhadores que não tem acesso, que tem dificuldade de acessar a internet para buscar seus benefícios previdenciários. E agora, neste momento, até mesmo pela sua autoria, Cristiano, do deputado Jean, do deputado André Quintão, da deputada Beatriz Serqueira, voltamos a discutir realmente também os impactos negativos da MP905, mais relacionados à carteira verde e amarela, e que diz também respeito em completar a reforma trabalhista de Michel Temer, e que vem a cada momento com essa MP905 achatando, acabando, revogando direitos de todos os trabalhadores. E um dos crimes que essa medida provisória propõe, e nós teremos aqui os representantes do Ministério da Superintendência do Trabalho, ela extingue a necessidade do registro profissional para algumas categorias. E entre essas categorias, nós temos aí várias categorias, como a de jornalista, como a de publicitário, como a de radialista, enfim, tira-se o direito do registro dessas profissões, junto ao Ministério e de muitas outras categorias. E nós não podemos ficar calados diante de mais esse crime do governo. Esse governo que só pensa na elite financeira, esse governo que só pensa em proteger o neoliberal e simplesmente acabar com toda a nossa estrutura, com todo o nosso patrimônio. E nós não podemos, de maneira nenhuma, ficar calados. E o que nós estamos apelando, Cristiano? Nós estamos conversando com deputados federais, dos 53 que nós temos em Minas, estamos apelando aos senadores de Minas para que possa votar contra, se essa medida provisória for colocada em votação. Mas, num primeiro momento, a gente está torcendo para que ela nem entre em votação, que ela possa caducar e, assim, perder seu efeito. Porque nós teremos um processo agora de recesso parlamentar, pós o recesso, nós teremos aí um prazo de luta contra a efetivação dessa MP905 até início de março. Na semana passada, recebemos aqui o deputado federal Rogério Correia, ele apresentou um calendário aqui do desdobramento, da tramitação dessa MP905, mas nos passou também uma esperança muito grande de que essa medida provisória não venha a ser colocada em votação. Na mesma linha, nós precisamos hoje aqui na Assembleia, junto com todos os jornalistas, junto com todos os radialistas, junto com todos os profissionais que estão aqui presentes, que foram impactados negativo com essa MP905, para que possamos juntamente aprovar requerimentos para encaminhar para a Câmara de Deputados Federal, para encaminhar para o Senado, no sentido contrário. No final da audiência, se ainda nós tivermos coro, nós vamos poder ler os requerimentos e, ao mesmo tempo, até aprová-los para que possa ser encaminhada a Brasília, para somar com todos os outros movimentos feitos Brasil afora contra a MP905. Estamos mais hoje aqui para ouvir os profissionais jornalistas, todos os outros profissionais presentes, ouvir o Ministério do Trabalho, de que forma o Ministério do Trabalho vê o impacto negativo dessa MP905, esse desmonte dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, pondo fim a importantes categorias, principalmente a gente destaca essa questão do meio de comunicação, que é de jornalista e radialista, mas vamos somar e vamos trabalhar para que isso não aconteça. Então, quero agora passar a palavra para o deputado Jean Freire, também coautor dessa audiência pública, para que ele possa também tecer as suas considerações iniciais. Com a palavra, o deputado Jean Freire. Muito obrigado, deputado Celinho. Quero aqui cumprimentar todos os companheiros aqui presentes, na pessoa da amiga Vera, cumprimentar o deputado Cristiano também, com autor de requerimento, cumprimentar todos vocês na pessoa do meu amigo Eduardo. Eduardo está por aí? Estava aí agora? Jornalista também. Foi o Eduardo que me provocou nessa temática, ele, o meu assessor Álbano, e prontamente nós fizemos requerimento para a comissão, deputado Celinho, e aprovamos um também na nossa comissão para que realizassem essa audiência hoje. A gente fica feliz de vários outros deputados também terem feito requerimentos, porque eu acho que isso só enaltece e aumenta a luta e a possibilidade de dar resultados. Eu acho que aqui o importante é isso, é dar resultados, é trazer essa temática. Por mais que alguns colocam que é uma temática federal, que é algo que envolve a Câmara dos Deputados, mas a Assembleia Legislativa de Minas Gerais é também um espelho, ela serve de reflexo, ela serve para refletir várias questões nacionais que nós temos que trazer o debate para cá. Nós temos que encará-lo aqui para publicizar esse debate no dia a dia e para tornar mais forte essa luta. São várias as profissões aqui colocadas, eu também tenho um irmão que é jornalista, e historicamente a gente vê, eu estava falando aqui para a Vera, eu vejo a importância dos sindicatos jornalistas, das organizações a nível estadual, nacional, e eu vejo desde criança e adolescente a importância desses sindicatos, como outras profissões que eu vi aqui, publicitários, de bancários, eu vejo a importância nas lutas em todo momento do nosso país, na redemocratização do nosso país, nas grandes greves, não só ali diretamente que afetava aquela classe. Então, eu fico pensando que colocar essas profissões nesse... se você olhar a maioria delas aqui, são muitas profissões que historicamente têm uma luta mais acirrada do que outras. Eu fico pensando se aí também não está camuflado, não sei, alguma perseguição. Por exemplo, eu sou médico, pode até um dia chegar a questão do conselho médico também, mas por que nem se cogita isso? Historicamente, a gente sabe que é uma classe mais, os conselhos mais alinhados ao que este governo que aí está, pensa e vem desmontando o país. É interessante a gente pensar quando começou esse desmonte lá no governo do Temer. E, para quem achava que a reforma trabalhista, que era a precarização, que eles estavam contentes com essa precarização, a cada dia, gente, a mim não surpreende. Eu dizer que me surpreende, nossa, mas eu não pensava... Não. Olha, ainda tem muita coisa por vir. Ainda tem muita coisa, muita coisa. Tentaram, como o Celinho colocou, a questão da assistência social, da psicologia, tirar das escolas, questionar, tirar a filosofia e sociologia das escolas. Ou seja, tudo o que eles podem colocar, aquelas situações que fazem o ser humano pensar, que fazem o ser humano enxergar e enxergar o mundo muito além daquilo que parece ser, eles vão perseguir. Não tenham dúvida disso, que eles vão perseguir. Nada vai me surpreender. E vão chegar, sim, a outras profissões. Mas nada mais vai me surpreender, nada me surpreende nesse governo de um retrocesso que o nosso país entrou desde aí de 2016. Então, esse governo é a continuidade daquele desmonte. Olha, ele veio para fazer... Ele está fazendo nada diferente do que ele pregou. Ele está fazendo o que ele se propôs a vir fazer. Ele se propôs a vir fazer isso. E ele está cumprindo com aquilo que ele se propôs a vir fazer. Mas não sou daqueles que digam também, agora é tarde. Não sou daqueles que viram só para o outro e falam está vendo, eu te avisei. Está vendo? Não, não, não. Eu costumo dizer que a gente não deve cansar da luta. Porque, quando eu falo que estou cansado de algo, o próximo passo é descansar. Não tem. Se eu estou cansado, eu sou médico, eu termino um plantão cansado, a melhor coisa que eu tenho que fazer é descansar. Então, eu não me canso. A luta não pode nos cansar. Eu não me canso dela. Então, eu acho que, por isso, a importância dessa audiência pública, por isso a importância de trazermos temáticas que, para alguns, podem parecer, mas isso não é aqui, não são eles que vão votar isso. Não, não é isso, não. Nós podemos formar uma frente, eu, deputado Celinho, Cristiano, André, todos os outros que se propõem a fazer essa luta, provocarmos os nossos pares, deputados federais, para que essa temática, que eles venham aqui também discutir conosco e para que essa temática seja levada lá também. É um absurdo qualquer mudança. É óbvio que a gente não ia esperar isso desse governo, que aí está. Mas é um absurdo qualquer mudança não ser dialogada antes com aqueles que são os mais interessados nem algo que venha a ocorrer, ou sim ou não, nessa linha que aí se está. Então, outro dia me perguntaram, acho que foi do sindicato de jornalistas, me telefonaram e me perguntaram, para dizer algo simples, uma, duas palavras, que defina essa medida provisória. é algo falado há muito tempo, mas não tem outra, não. É concretizar a precarização. É concretizar. É aprofundar mais. E, quando a gente achar que eles terminaram, eles ainda vão dar um jeito de precarizar mais e mais e mais ainda. Muito obrigado. Vamos ao debate. Obrigado, deputado Jean. Nós agora vamos passar a ouvir os convidados, terminado aqui de ouvir os parlamentares da casa. Neste momento, vamos ouvir Ernesto Faioli Nogueira, chefe da Sessão de Política de Emprego da Superintendência do Trabalho. Mas, antes do Ernesto usar a sua fala, quero aqui registrar, já está também compondo a mesa, Arlélio de Carvalho Laje, procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho em Minas Gerais. Com a palavra, Ernesto Faioli Nogueira. Boa tarde a todos. Meu nome é Ernesto, meu cargo no Ministério do Trabalho é administrador, fui chefe do Seguro e Desemprego durante dois anos, estou na chefia da Sessão de Política de Emprego há oito anos. Só para dar um breve histórico aqui, para eu chegar na minha conclusão sobre o assunto, a sessão na qual eu chefio, ela trabalha com as atividades de RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, possui a atividade também do abono salarial PIS-PASEP, que é aquele pagamento de um salário mínimo ao trabalhador que recebe até dois salários mínimos mensais, que é um programa de distribuição de renda, contém o setor de identificação e registro profissional, que a minha colega está até aqui também, que é o setor que emite carteira de trabalho, e é o setor que faz essa atividade direta de registro profissional em Minas Gerais, aqui na superintendência. Temos também dentro da sessão o setor de seguros de emprego. Venho deixar claro que eu estou aqui representando a superintendência e vou relatar alguns posicionamentos sem entrar totalmente na minha visão pessoal sobre o assunto, devido até à ética profissional que eu tenho que ter na função na qual fui designado. No que diz respeito à política como um todo, a gente percebe a informatização, a retirada do trabalhador do meio físico no nosso órgão. Hoje já é possível pedir o seguro-desemprego online, já é possível pedir o Arraiz online, o Caged, o seguro-desemprego, recurso que antes era presencial, também é possível fazer de forma online. Então, a gente percebe essa aí, essa informatização e alguma desregulamentação de algumas situações ligadas à legislação trabalhista. No caso da... Que não cabe a mim analisar se é benéfico ou não. No caso do registro profissional, a superintendência regional do trabalho, até poucos meses atrás, antes da medida provisória, analisava 15 profissões regulamentadas que não possuem conselho. Vamos dar um exemplo. O advogado, ele possui a UAB. O administrador possui o conselho regional de administração. Ou seja, são profissões regulamentadas, o qual existe uma legislação pertinente para que o trabalhador exerça essa atividade dentro das normativas legais. Esses conselhos existem para fazer essa regulação. profissões regulamentadas que não possuem conselho são verificadas e fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho. Por exemplo, sociólogo, técnico em segurança do trabalho, jornalista, que é um alvo grande da discussão aqui hoje, secretariado executivo e etc. O que a superintendência fazia até... Se eu estiver ultrapassando o meu tempo, senhores me avisem, por favor. O que a superintendência fazia até antes da medida provisória? Verificava a documentação, se realmente o trabalhador preenchia todos os pré-requisitos para exercer sua atividade perante a sociedade. E, dessas 15 profissões, 11 estão dispensadas de realizarem esse registro no Ministério. Rapidamente aqui, vamos dar exemplo aqui do publicitário, o agenciador de propaganda, o atuário, o atuário é aquela pessoa que faz previsão de custos para seguradoras, por exemplo, etc. O jornalista, o guardador e lavador de automóvel, pode parecer um pouco insignificante, mas, na análise, é verificado se o mesmo possui antecedentes criminais e etc., que é muito relevante para autorização ou não do que o mesmo exerça sua atividade. Arquivista, técnico de arquivo, radialista, sociólogo, secretariado executivo e técnico secretariado estão dispensáveis dessa análise. Em resumo, é isso. Hoje, essas profissões, com exceção de técnico em segurança do trabalho, artista, contratante e técnico em espetáculo de diversões, que ainda permanece sob análise do Ministério da Economia, antigo Ministério do Trabalho, ainda tem essa... as demais estão dispensadas dessa prerrogativa. pessoalmente, não falando em nome do órgão, como pessoa, eu gostaria que permanecesse esse registro em nossa instituição. Mas, respeito às decisões superiores, e estamos aqui para conversar no que for necessário. Obrigado, Ernesto. Nós vamos fazer uma chamada dos convidados, mas, num primeiro momento, ouvimos a Superintendência Regional do Trabalho, vamos ouvir um lado dos profissionais, do sindicato, das categorias, e depois continuar ouvindo os órgãos públicos, Ministério Público e assim por diante, para a gente poder concretizar todas as rodadas de convidados. mas, como o primeiro representante da categoria dos profissionais, convidamos para fazer uso da palavra Alessandra César Mello, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas. Gente, boa tarde a todas e todos. Agradecer à Comissão do Trabalho, a todos os parlamentares que, nos últimos anos, têm dado aqui para a gente apoio nas todas as questões que envolvem os jornalistas e os trabalhadores da notícia, no geral, em todo o canto de Minas Gerais. Primeira pergunta que acho que é importante a gente fazer nessa comissão é o que o fim do registro do jornalista e do radialista vai contribuir para aumentar o emprego? Primeira pergunta. O que o fim do registro vai contribuir para que os jovens de 18 a 28 anos, egressos das faculdades de comunicação, o que isso vai trazer de emprego? Por que vai facilitar o emprego? Eu não consigo perceber nenhum benefício nisso. Então, acho que essa aí já é uma pergunta para ser feita para todo mundo, porque eu acho que já o princípio dessa medida provisória, no geral, eu acho péssimo para o trabalhador. Reduz o FGTS, parcela o 13º em 12 vezes, reduz o FGTS recolhido e reduz a multa do FGTS por demissão. Então, é uma medida provisória que de benefício para o trabalhador não tem nenhum. Ele vai ganhar um salário e meio, vai ter o 13º diluído em 12 prestações, o FGTS diluído em 12 prestações, quando for demitido lá, vai ser com uma mão na frente e outra atrás. Eu acho até que essa medida provisória é um teste para ver se ela funciona, como ela vai ser recebida pela Justiça, pelo Ministério Público do Trabalho, pelo empresariado que está adorando, para depois estender isso para todas as categorias acima dessa idade de 28 anos. Agora, no caso específico aqui de quem trabalha com a informação, a notícia, jornalista e radialista, emprego não vai trazer, trazer de jeito nenhum. Então, a intenção não é trazer emprego. A intenção dessa medida provisória, que retira qualquer tipo de controle sobre uma profissão tão importante como a do jornalista e do radialista, profissões que produzem notícias, hoje em dia, com a circulação de notícias falsas, nesse Brasil, notícias falsas que abalam democracias mundo afora. A gente vai ter uma profissão completamente desregulamentada. Qualquer pessoa vai poder bater lá no sindicato dos jornalistas e exigir, por exemplo, a carteira de jornalista. Porque um dos requisitos para emitir a carteira nacional de jornalista é o registro profissional. Então, não tem diploma mais, não tem registro profissional mais. Qualquer pessoa pode ser jornalista, a qualquer instante, basta querer. Eu acho que isso aí não contribui nada para a prolifiliação de emprego. Na verdade, essa medida provisória é, numa lista, mais um ataque do governo Bolsonaro aos jornalistas. O governo Bolsonaro tem dificuldade em lidar com os jornalistas e com o jornalismo. A Federação Nacional dos Jornalistas tem feito um levantamento mês a mês, todo dia primeiro esse levantamento é divulgado. O último levantamento, dia 1º de dezembro, aponta que, de janeiro a 1º de dezembro, o presidente proferiu 111 ataques à imprensas. Não foi notícia inventada, não. Tudo retirado com base em discursos do presidente publicados no Palácio do Planalto, no site do Palácio do Planalto. Está lá para quem quiser ver o relatório. Basta acessar o site da FENAG. 111. Na maioria dos casos, ele ataca jornalistas, incita a violência contra jornalistas e descredibiliza as notícias publicadas. É bom lembrar que já teve um presidente que fez isso também. Collor, quando era presidente, no seu primeiro ano de mandato, tentou extinguir o registro profissional do jornalista. A diferença foi que o Bolsonaro está tentando extinguir por meio de medida provisória, o Collor fez por meio de um projeto de lei. Então, por que essa semelhança? Collor, como o Bolsonaro, estava sendo criticado pela imprensa, contraditado pela imprensa, que é o papel do jornalismo, jornalismo é oposição, o resto é balcão de secos e molhados, já dizia Milor Fernandes, em uma frase muito boa, que, por sinal, tem que ficar registrada, porque as pessoas não têm muita noção disso, os donos de jornal não têm muita noção do que é o papel do jornalismo, usam o jornalismo por questões políticas e econômicas, mas nós, trabalhadores, estamos aí na labuta, no dia a dia, enfrentando dentro das redações censura política e econômica, todos os dias, diuturnamente, não tem um jornalista aqui dentro de uma redação que nunca na vida passou por isso, e nós sabemos qual a importância do nosso papel dentro de uma empresa de comunicação. Então, é bom lembrar dessas duas semelhanças. Outro fato que eu achei muito interessante foi na audiência que teve na Câmara dos Deputados semana passada, também para discutir o fim do registro, e que estava lá representando o patronato, Gulliver Leão, presidente da Federação Nacional das Empresas de Rádio e Televisão, que teve o desplante de dizer que o registro, a exigência do registro é censura prévia e um atentado à liberdade de expressão. Ora, vou dizer para vocês, atentado à liberdade de expressão é a mídia nossa concentrada, oligopolizada, dominada por nove famílias. Isso, sim, é um atentado à liberdade de expressão. Esse, sim, é um assunto que o Congresso Nacional deveria se debruçar para discutir muito claramente porque a gente tem um país do tamanho do Brasil e nove famílias dominam toda a comunicação. E comunicação cruzada, propriedade cruzada dos meios de comunicação. Coisa que não existe em nenhum canto do mundo. Em nenhum canto do mundo a pessoa é dona de jornal, rádio, televisão, site, portal, em tudo quanto é canto. Isso não existe. Então, atentado à liberdade de expressão é isso. O censuro é isso. É o que a gente vive, imposto pelo poder econômico e político. político, não no dia a dia. Não no nosso desejo no dia a dia. Então, eu acho que essa medida provisória veio com uma única intenção, mais um ataque frontal a quem produz notícia. Nos casos dos radialistas, já tinham sido atacados pelo governo Temer. Não vou entrar nessa seara aqui, porque estamos muito bem representados pelo nascimento aqui, que vai falar sobre a questão específica dos radialistas. Mas é uma tentativa de cercear o trabalho da imprensa, no geral. Essa é a tentativa. Porque justificativa econômica não tem. Hoje em dia não existe mais exigência de diploma para o exercício da profissão. A única exigência é o registro profissional e ele acabou. E acabou de imediato. A medida provisória foi publicada num dia, no outro dia o registro já não era mais emitido para ninguém. Então, a gente está num limbo aí, num vácuo. Como faremos para emitir a carteira? Quem é a pessoa que vai assinar? Porque uma coisa que é importante destacar também, para quem não é jornalista e está acompanhando a audiência, é que todo mundo que faz um jornal, uma revista, tem que ter um jornalista responsável. Porque tem que ter uma pessoa que se responsabilize pela informação. Informação é poder, muito poder. Informação é uma coisa muito importante, muito poderosa. A informação abala a democracia, fragiliza, fortalece. O jornalismo é um instrumento de igualdade social, de dar voz para quem não tem. E a gente vai ficar com isso, ao Deus dará? Se quer discutir a profissão de jornalismo, ótimo. Nosso decreto é de 69, realmente muito atrasado. Precisa ser atualizado. Tem coisa no nosso decreto que não existe mais. Nosso decreto tem, como jornalista, quem revela foto. Ninguém hoje mais revela foto. Precisamos sentar e discutir o jornalismo, sim. Tem profissão que é função que não existe mais, função que foi criada. Mas não é dessa maneira, deixando tudo ao Deus dará, desregulamentando absolutamente. Porque a intenção não é criar emprego. A intenção é censurar a mídia, censurar a mídia, censurar os jornalistas que estão incomodando o presidente Jair Bolsonaro no exercício do seu cargo. Aliás, ele devia entender esse papel da empresa, reconhecer o valor dela, a importância do jornalismo, e atuar em outro sentido. Não nessa área do estímulo à violência. A gente tem visto no Brasil um ataque crescente, uma coisa absurda de aumento da violência contra jornalistas. Não tem um dia, não tem uma semana, que não tem um jornalista que tem a câmera arrancada. O crachá, semana passada, vocês devem ter visto, arrancaram, tomaram a câmera do repórter da Rede Globo, repórter cinematográfico, arrancaram o crachá do pescoço dele, ele com a câmera na mão, com o logotipo da Rede Globo, a poderosa Rede Globo. Teve um dia desses aí no metrô, que o segurança do metrô partiu para cima de um jornalista que estava fazendo ao vivo, ele foi atacado ao vivo, ao vivo. Todo mundo que estava acompanhando o programa viu. Dia desses, no caso do goleiro Bruno, a equipe se deslocou quilômetros para ir cobrir o goleiro Bruno, chegou lá a advogada do goleiro Bruno, retirou a equipe da TV Oterosa dentro da sala, retirou, mandou sair, mandou sair, depois de muita discussão, permitiu que ficasse com o microfone na mesa e caçou a palavra, não deixou falar uma linha. Isso, gente, é caso só dos últimos meses. Vou contar com mais um caso. Divinópolis, estava o repórter cinematográfico lá, fazendo o seu trabalho, no caso de um descobrimento de um corpo lá, foi agredido fisicamente com chute e pontapé, jogado no chão, socado, chutado, e a polícia vendo. Todos os detalhes têm isso também. Quase sempre a polícia ou compactuando ou vendo. Tentou tomar câmera de fotógrafo. É esse o assunto que a gente deve discutir. A gente deve discutir esse assunto, a crescente violência contra o jornalista, física, verbal, a concentração dos meios de comunicação, a necessidade de uma nova regulamentação da profissão. Esse é o debate. O fim de uma mídia monopolizada, concentrada, que tanto contribui para a fragilização da economia. Esse é o debate. Não é o debate dessa regulamentação. Ela não vai ajudar em nada o jornalismo, ela não vai ajudar em nada o combate às falsas notícias, e ela não vai gerar nenhum emprego, nenhum emprego. Pelo contrário, ela vai desempregar, vai desempregar quem está na faculdade, sendo professor de jornalismo, vai dificultar o acesso ao mercado de trabalho para quem gastou uma fortuna pagando sua faculdade lá, dando um duro para fazer o curso de jornalismo, e vai sair. Para vocês terem uma ideia, a Rádio Confidência, ela está construindo um plano de cargos e salários. Como que a gente coloca lá no futuro concurso, o que vai ser o critério para que a pessoa participe de um futuro concurso para trabalhar como jornalista na Rádio Confidência? Não existe critério. Não existe. O critério antes era o registro de jornalismo. Jornalístico, ele caiu. Ele caiu. Então, essa é a discussão que tem que ser feita. Agradeço demais a Assembleia Legislativa. Eu espero que daqui saia algum tipo de posicionamento, algum tipo de documento que a gente possa enviar para a bancada federal. Também quero dizer que na comissão mista que vai analisar a medida provisória tem três parlamentares mineiros. Temos o senador Rodrigo Pacheco, o Lincoln Portela e o Fred Costa. Três deputados mineiros, dois deputados e um senador estão nessa comissão. Então, é importante que quem está ouvindo a gente aí nos ajude a fazer esse tipo de pressão para convencer esses parlamentares a votar contra essa aberração, de preferência derrubar essa medida provisória inteirinha, porque nós já tivemos uma reforma trabalhista nefasta que veio com o objetivo de criar emprego e não criou emprego nenhum, nenhum. Nós estamos vivendo uma crise de desemprego horrorosa, como nunca visto antes. Não criou emprego. E agora vem essa nova medida provisória. De preferência, que derrube toda a medida provisória. Não derrubando, porque eu acho que é difícil, que os interesses são muitos, que pelo menos garantam a dignidade de uma profissão tão importante como o jornalista, o radialista e todas as outras. Notícia é coisa importante, informação é poder, é coisa séria. Não pode ser feita por qualquer um. Não temos monopólio da informação, sabemos disso, como disse o tal do Guli Verleão lá, que o jornalista quer ter um monopólio da produção intelectual. Nós não queremos ter, não. Nós queremos só fazer nosso jornalismo com responsabilidade, com ética, sem censura e com liberdade. É só isso que a gente quer. E vamos discutir o que interessa, não o cerceamento ao exercício da nossa profissão. Obrigado, Alessandra. Acho que a Alessandra colocou muito bem aí a razão por qual todos nós temos a preocupação, não somos contra essa MP905. E aqui, Alessandra, está muito claro para todos nós que essa MP905 é uma aposta na desordem, a um custo muito alto, tanto social como econômico. Como se dará fiscalização, como será esse trabalho desses profissionais, e tantas coisas de ruim que podem prejudicar a nossa população, e até mesmo o trabalho de todos vocês. Então, nós não podemos, nós não podemos de maneira nenhuma concordar o fim desse registro dessas categorias tão importantes. E essa MP, como a gente já colocou em todas as propostas, desde o golpe de Dilma, tem sido crime atrás de crime, prejuízo atrás de prejuízo, e que só tem de interesse atender o lado neoliberal, o lado dessa elite financeira que quer comandar o nosso país. Então, nós ouviremos agora o doutor Arlélio de Carvalho Laje, procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho em Minas Gerais, da Terceira Região, para que ele também possa fazer suas considerações. Cumprimento o deputado doutor Jean Freire, a extensiva a todos os presentes. Ao Ministério Público do Trabalho, preocupa muito os efeitos da medida provisória do 905-2019, que, curiosamente, foi publicada na mesma data da reforma da PEC e da reforma da Previdência. É engraçado que se faça uma reforma da Previdência tão danosa aos trabalhadores, aumentando as alíquotas de contribuição, e, na mesma data, se é dito uma medida provisória que desobriga as empresas da coparticipação à Previdência Social. Porque, é assim, a empresa paga 20% sobre a folha de pagamento, e o empregado de 7,5% a 10%, hoje, 14%, 16%, isso depende da faixa remuneratória, porque é escalonado, mas o que ele faz aqui é exatamente isso, a medida provisória libera o empregador da contribuição previdenciária. O que vai acontecer com os trabalhadores, com os aposentados? Vão arcar com esse custo. Nós já começamos, no dia seguinte, a arcar com custos das empresas. Isso é um absurdo. Além disso, estão aviltando as condições dos trabalhadores. Reduz toda a condição do trabalhador que exerce uma atividade, por exemplo, perigosa. Hoje, um trabalhador que exerce uma atividade perigosa, ele tem 30% de adicional de periculosidade. Isso foi reduzido a 5% pela medida provisória. Ou seja, um trabalhador que ganha 1.500, ganhava 450. Hoje, ganha 90 com essa medida provisória. Então, o sujeito está exposto ao risco sem a competente remuneração. Então, o que acontece? Esse passivo, nós vamos suportar muito em breve, com a nova reforma da Previdência, com a extensão dos anos de contribuição e, talvez, quem sabe, até mesmo nunca se aposentar. Porque já estamos, há tanto tempo, cumprindo esse tempo para a aposentadoria e não é suficiente, porque se retira o que se pretendeu com a reforma da Previdência, o que vai acontecer? Prejuízo a todos nós. Então, a situação, ela está complicada, muito mais do que se pensa, porque, além de desregulamentar uma série de atividades, de profissões que foram regulamentadas ao longo dos anos para dar garantia aos trabalhadores, são dezenas de profissões que foram desregulamentadas, ou seja, a desregulamentação é para tornar, viu a condição dessas pessoas, jornalistas, radialistas, músicos, odontólogos, são mais de 50 profissões, mas pelo menos 13 ou 14 foram desregulamentadas. Para quê? Para facilitar, para o patrão e prejudicar a carreira dessas pessoas. Além disso, a medida provisória limita o poder de fiscalização do extinto Ministério do Trabalho, hoje vinculado ao Ministério da Economia. Reduz ainda a capacidade dos serviços sociais, como SESC, SESI, o Sistema S em geral, que habilita, que profissionaliza, que capacita trabalhadores no contrato verde e amarelo, as empresas ficam desobrigadas a recolher 2,5%, são vários percentuais, mas em torno de 2% os serviços sociais. Então, de toda forma, quando se fala que vai capacitar trabalhador, que vai reabilitar, onde? se está tirando dos serviços sociais que fazem esse papel? E onde vai o dinheiro de tudo isso? Vai para o caixa único da União, que não vai habilitar ninguém, que não vai reabilitar ninguém, nem capacitar ninguém. Nós temos ainda uma situação mais séria, porque o Ministério Público do Trabalho, quando atua contra uma empresa que está irregular, no caso de trabalho infantil, o trabalho escravo, o meio ambiente do trabalho, nós firmamos termos de ajustamento de conduta, aplicamos multas e algumas condenações via justiça do trabalho, e essa verba é revertida em prol da comunidade. Essas verbas de termos de ajustamento de conduta, de condenações judiciais, elas são revertidas para a comunidade, polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiros, APAES, entidades sem fins lucrativos, hospitais, nós temos mais de 700 entidades beneficiadas. E o que acontece a partir da medida provisória? A medida provisória estabelece que o Ministério Público do Trabalho tem que colocar todo esse dinheiro no caixa único da União, que vai sumir. veja bem, nós temos a situação de Brumadinho, que por pouco não entra nessa. A situação de Brumadinho é o seguinte, o Ministério Público do Trabalho em condenação está administrando com a comunidade 400 milhões de reais, uma condenação que foi transitada e julgada um mês antes. Então, serão obras sociais de toda a comunidade, inclusive em torno do Rio, para a Opeba. mas por um mês a gente não perde esse direito de distribuir esse dinheiro para as comunidades. Então, veja bem, de toda forma que você pensa na medida provisória, há uma inconstitucionalidade, há uma ilegalidade e uma confusão, parecendo que é benéfica, mas só se vê malefícios. É isso que o Ministério Público do Trabalho recente, de que essa medida provisória com muita certeza vai passar sem alguma alteração. Porque se os deputados mineiros que tenham uma força com os deputados federais, que tenham o poder de interagir e de decidir não ajudar o cidadão, o trabalhador, nós com certeza teremos dificuldades no futuro, tanto na Previdência, quanto no aviltamento das condições de trabalhador. Então, o que se roga é que os deputados mineiros, não só na bancada federal, tanto com os deputados federais, senadores, mas estendam essa discussão também junto aos deputados das outras unidades da federação. porque, pelo que a gente tem visto no Congresso, a chance é muito forte dessa medida passar. E aí o dano será irreversível. Nós temos que considerar uma perda que jamais será corrigida. Muito obrigado. Obrigado, Arlélio de Carvalho Laje. Agora eu quero convidar para fazer suas considerações José Catarino do Nascimento, diretor do Sindicato dos Radialistas de Minas Gerais, representando neste momento Fernando César Neves, que é o diretor executivo do Sindicato dos Radialistas de Minas. Boa tarde a todos e todas. Através da companheira Alessandra, quero cumprimentar todas as mulheres. Através do presidente Celinho, quero cumprimentar todos os homens. Quero fazer um registro aqui de como é importante, de como está sendo importante a participação das mulheres. Eu que já estive em outros encontros, a coisa mais difícil é você encontrar uma mesa com essa pluralidade. 50% nessa mesa. Homens e mulheres. Quero deixar isso registrado. Como ir direto no assunto depois da Alessandra e depois do procurador? O que eu falar aqui vai ser absolutamente nada. Mas eu espero contribuir. nós vivemos em uma situação em que, se nós aprofundarmos o raciocínio, o pensamento, grande parte dessa sociedade brasileira está apostando nisso. Inconscientemente. está apostando nesse desmando. Quando cria no Partido dos Trabalhadores, imputa ao Partido dos Trabalhadores, à esquerda, de uma forma geral, tudo que aconteceu com relação à corrupção. E, por incrível que pareça, nós, no Brasil, temos um Partido dos Patrões, que é o Partido Novo, que, inclusive, comanda o Estado de Minas Gerais, e estamos acabando com o Partido dos Trabalhadores. Que loucura isso! É para refletir. Mas vamos lá ao que interessa. Não que isso que eu falei não interesse, mas é para fazer uma reflexão. Contrato de trabalho verde e amarelo. Medida provisória 905. Na minha opinião, e eu tenho certeza que na opinião dos sindicatos, dos radialistas, dos jornalistas e dos demais, é uma segunda reforma. Dá para associar isso? Que é uma segunda... Começou com o Temer. E vem mais coisas aí com o Bolsonaro. Quero abrir um parêntese. Quando o Bolsonaro fala, viu, deputados, que vai acabar com a Globo, parece que eles sentaram e conversaram com ele antes. Vamos fazer o seguinte, você fala que acaba com a Globo, a Globo vai e manda todo mundo embora. É o que está acontecendo. No Brasil. Depois a gente articula. A Rede Globo é contra o Bolsonaro? Mentira. A Rede Globo é a favor do capital. mas o Bolsonaro é ruim, que não sei o que... É ruim, não. Ele está cumprindo aquilo que os empresários impôs para ele. Na minha cidade, Itaúna, vocês não têm ideia do quanto os empresários colocaram grana para dizer para o pessoal que estava votando no Bolsonaro por ideologia. Eu tinha que fazer essa fala, eu tinha que fazer esse desabafo. Em algum lugar, alguém tem que me ouvir. essa 905 é uma aldade tamanha que já foi, inclusive, pontuada aqui. E não dá para pontuar muito, porque nós precisaríamos de uma semana direto, ininterruptamente, falando sobre o assunto. Pontuar, escrever, para ver se a população entende, para ver se o trabalhador entende. Fundo de garantia, menor, está dentro da 905. Teto salarial, baixo. Insalubridade, menor. A Previdência, ele vai perder a Previdência, como já foi dito aqui. Quem vai pagar essa conta é o desempregado. como eu não sei, mas o desempregado vai pagar essa conta. Aumento da jornada de trabalho. A nossa lei, tanto dos radialistas quanto dos jornalistas, é específica, porque nós temos cinco horas, seis horas, sete horas, e no administrativo, oito horas. E aí coloca todo mundo para... Trabalha oito horas, porque aí fica tranquilo. Com detalhe, para as demais categorias, sem hora extra. Então, à medida, ela foi bem pensada, e foi pensada pelo Bolsonaro, pela equipe econômica. Vamos aqui acreditar nisso? Ou tem a mão, todos os dedos do empresariado? E o que me preocupa mais, quando ela cita o leão lá de Goiás, que imputam a nós, trabalhadores, que nós não queremos ajudar. E o pior de tudo, eu já imaginava isso, que com a conferência, primeira conferência nacional da comunicação, nós estaríamos fadados ao enterro. Ali estava escrito, em 500 anos, uma conferência de comunicação com a participação dos trabalhadores da sociedade civil, não empresarial, porque eu não vou cometer o erro aqui que eu cometi no passado, dizendo que sociedade civil são todos, tem que fazer esse corte. Sociedade civil, empresarial, e sociedade civil, não empresarial. E a sociedade civil, não empresarial, disse o que nós queríamos com a comunicação. Vocês imaginam o que é? Democratizar o meio de comunicação com profissionais qualificados, tanto radialistas e jornalistas. nós naquele momento não imaginávamos que iríamos chegar até hoje, eu com 62 anos, mais de 30 anos de profissão como radialista, não imaginei que eu ia ter que sair de Itaúna correndo às pressas com dinheiro do bolso para estar presente aqui, porque já acabaram com os sindicatos. Mas não foram só eles, foi você, trabalhador. Você que está aí do outro lado, que acredita que no movimento sindical só tem bandidos e ladrões. Que equívoco. se de fato vocês acreditam nisso, que venha para o sindicato. Está faltando mão de obra no sindicato. Nós temos aqui a diretoria dos sindicatos radialistas, um, dois, três, quatro, comigo cinco. Carregando o sindicato nas costas, com dinheiro do bolso. Era para a gente estar preocupado com a grana. Também não é o fórum, não é o assunto aqui. Com essa retirada do registro profissional, na minha opinião, é mais estabilidade para a democracia. Porque cada um tem o celular, cada um dá a sua informação do jeito que quiser. O cara está morrendo ali do lado, opa, fecha o olho agora, porque eu quero filmar você aqui, porque tem uma imagem aqui boa. Eu falei do celular para fazer um resgate da fala do Ernesto. O Ernesto não é um trabalhador comum. o Ernesto é um trabalhador diferenciado, que não pode nem emitir a opinião dele com relação às novas tecnologias. E ele nem falou, deve ter esquecido, que a carteira de trabalho agora, digital, só ir no aplicativo, pronto. eu vou além daquelas medidas que eu falei da 905, que é, com relação ao seguro-acidente, que é 50%. E aí, por tudo que já foi dito dos jornalistas e dos radialistas, o absurdo que é. E eu fico lembrando, no passado, nós, nos estúdios, na programação das TVs, adentrava o advogado, o médico e fazia uma entrevista no estúdio. Ele saía dali jornalista. O jogador de futebol entra no estúdio como jogador de futebol e sai como jornalista. O deputado entra no estúdio, grava uma entrevista e sai jornalista. O pastor, o padre, todos, todos saem jornalista. Então, vamos acabar com o registro profissional, porque, para ter registro profissional, tem que ir para a academia, tem que investir grana, porque não tem oportunidade de disputar com o capital o espaço público. E, quando falamos em cota, o próprio trabalhador é contra. Eu vou terminar a minha fala, e eu queria falar uma semana. O Brasil embranqueceu. Não existe negros no Brasil. Ou, com a eleição do Bolsonaro, os negros se tornaram brancos, os pobres se tornaram ricos e empresários. Como desconstruir isso? É um desafio aqui. Não será fácil, mas eu posso garantir a vocês que nós, lá no sindicato, Fernando e demais companheiros, e eu estou aqui representando o Fernando, o Fernando tem capacidade maior do que eu para estar falando aqui. Tem que deixar isso bem registrado. Ele, em belo horizonte, pelo fato de eu estar no interior, vem desenvolvendo, com os companheiros da capital, um trabalho hercúleo, que seria importante demais fazer esse registro. Essa lei, pessoal, para finalizar, eu queria usar uma palavra que, normalmente, nós do movimento sindicalista, e, principalmente, o Nascimento, eu tenho que ser muito polido para falar, para não causar mais espécie às pessoas, porque, quando o sindicalista fala, causa espécie às pessoas. Eu queria declinar aqui um palavrão enorme com relação para definir essa lei, mas deixo por conta de cada um e de cada uma aqui, inclusive de quem está me ouvindo. mas essa lei não se preocupa em nenhum momento com os trabalhadores. Essa lei não se preocupa em nenhum momento com a retomada do emprego. Essa lei é para retirar direitos conquistados com a morte de tantos e tantos companheiros dos movimentos sindicais que tombaram para fazer a diferença. obrigada a todos e todas. a todos. O deputado Celinho, chegando. Gostaria de parabenizar ao José, porque a fala é, por sinal, muito boa. Parabéns pela sua contribuição aqui ao nosso debate. Passo à presidência ao deputado Celinho. Quero agradecer e parabenizar também ao José Catarino a minha ausência, que se deu em função de nós estarmos dando uma entrevista ali. Mas até foi bom para que eu pudesse também revelar para vocês, todos aqui presentes, que na data que o Rogério Correia esteve aqui, semana passada, o Rogério Correia trouxe um dado interessante. Essa MP905, que é uma MP criminosa, que é uma MP905, que é uma MP criminosa, é uma MP que não traz nada no seu bojo para beneficiar, para valorizar trabalhadores, até o presente momento, ela já recebeu no Congresso 1.930 emendas. Isso mostra que ela tem uma enorme rejeição pelo parlamento. Então, nós não podemos ficar de braço cruzado entendendo que ela não vai mais continuar a luta, mobilizar, mostrar o que tanto dano ela traz para a sociedade, levando isso para os deputados federais, para os senadores. Consequentemente, com certeza, nós vamos poder chegar a um desfecho positivo em favor de todos os trabalhadores. Queremos convidar agora, para fazer uso da palavra, Patrícia Bretas Camargo, chefe do setor de identificação e registro da Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais. Boa tarde a todos. Eu faço parte da sessão do Ernesto, que já falou anteriormente, e eu trabalho exatamente com carteira de trabalho e registro profissional. Eu sou chefe do setor há cinco anos. E, para não me estender, eu vou complementar a fala do Ernesto, que já falou dos nossos serviços, e eu quero falar mais da parte técnica a respeito do registro profissional. Desde 2002, os registros profissionais são feitos no CIRP Web, que é um sistema informatizado de registro profissional. E esse sistema gera uma segurança jurídica muito grande. Por quê? Porque o trabalhador faz o requerimento a partir do site, e ele tem o retorno do deferimento ou indeferimento do pedido dele, e, assim que ele pega a carteirinha online do registro profissional, depois pode ser consultado no site a validade desse registro, tanto pelo empregador, quanto por uma outra instituição, como o Ministério Público. Então, isso é muito importante, porque isso gera uma segurança jurídica para quem está contratando, para o trabalhador e para a sociedade. Porque todos os serviços que são prestados através dessas profissões podem ter um impacto muito grande na vida da sociedade. Como, por exemplo, uma profissão que ainda não, ainda teve manter o registro profissional, técnico, segurança e trabalho. Por enquanto, a gente ainda tem ele na análise. Imagina como que ficaria sem o registro profissional para dar essa segurança. Assim como o jornalista, que é tão importante para o repasse das informações para a sociedade. Então, eu acho que o ponto mais importante a ser debatido é a questão da segurança jurídica, porque não foi fornecido na MP905 uma alternativa com a queda dessa obrigatoriedade, uma alternativa que vai gerar segurança. Então, eu acho que isso é o principal ponto a ser discutido. Então, no mais, é só isso, porque o Ernesto já expôs as outras demandas do setor. Então, eu acho que o que tem que ser enfatizado é isso, porque foi uma importante conquista ter esse sistema informatizado de registro profissional desde 2002. e o site teve uma atualização no ano passado que deixou mais fácil para o requerente obter esse registro profissional, porque, hoje em dia, ele consegue imprimir essa carteirinha dele de casa mesmo. Não precisa ir até a superintendência do trabalho. As consultas da validade desse registro ficaram muito mais acessíveis. Então, eu acho que é uma perda muito grande agora que a gente está tendo um sistema tão redondo, assim, com todas as informações, ter essa perda. Então, eu acho que a segurança jurídica é o principal elemento. Obrigado, Patrícia. Agora, como última... Que eu, Vera, até peço desculpa, porque nós fizemos, intercalamos, ouvindo um de cada vez, mas você vai ter o tempo necessário para você poder também fazer suas considerações. Vera Pappi, presidenta do Sindicato dos Músicos e Profissionais de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Só levantar aqui, senão fica toda... Agradeço aos deputados Jean Freire, Celinho, Cristiano e a todos. E a todas. Bom, vamos lá. Eu vou começar por um convite aos sindicalistas aqui presentes, no sentido de que nós precisamos conversar. A gente precisa qualificar o nosso debate interno, as nossas experiências, e tentar achar uma linha de condução. Pelo menos eu sinto essa enorme necessidade, visto tudo o que está acontecendo e visto... Enfim, é desesperador. Agora, se não houver uma condução, não houver um juntar de cabeças, qualificar esse pensamento, a gente fica cada um num canto e se repetindo e perdendo um tempo valioso. Valioso de quê? De vida, sim, mas de luta. Sem falar, claro, que contamos com os deputados, com o legislativo, enfim, contamos com as pessoas de bom senso, vamos dizer assim. Dito isto, eu quero fazer uma pequena retrospectiva com relação aos músicos profissionais do Brasil. Nós já estamos, desde setembro deste ano, praticamente desregulamentados. Por quê? Porque o que nos rege é a tal da Lei 3857-60, de 1960, que acabou de ser... Entraram com a DPF, que entrou a Procuradoria-Geral da República, com ação em 2009, que finalmente foi votada em setembro de 2009, onde retira-se uma série de artigos, onde se esvazia o que diz assim, o que é ser músico profissional. Estamos numa situação um pouco jurídica, no sentido de que somos músicos profissionais, mas não sabemos o que qualifica, o que é ser músico profissional. Ou seja, fulano tocou numa festa de aniversário ontem e aparece com um flyerzinho, eu toquei ontem numa festa, não interessa aonde, pronto, eu sou músico profissional, mais ou menos o que se disse em relação, acho que aos radialistas e outros. Então, a questão da qualidade é colocada como se fosse um ato osmótico ser músico, ou ser um profissional. É uma coisa que... Dito isto também, do ponto de vista, aí sim, mais grave ainda, do mercado, mesmo quando havia a regulamentação no sentido inteiro, a legislação para o músico nunca foi, de fato, aplicada. Jamais. As portarias existentes com referentes a notas contratuais, contratos determinados, indeterminados e etc., passava-se, passou-se batido. E, de outra maneira, até no intuito, com o objetivo até louvável de tirar da informalidade, não só os músicos, mas falando do tal do MEI, do microempreendedor individual, nós passamos do informal para uma formalização via PJ. Isso abrange talvez 10%, 15% da categoria. O restante, eu lhe digo claramente, toquei ontem, toquei sábado, toco toda segunda, informal, no black. É isso, é a regra do músico. Do ponto de vista dos direitos, o direito é a informalidade. Do ponto de vista da grana que a música faz girar no mercado, é incomensurável. Quem detém? A indústria cultural. Quem são eles, entre outros, os grandes conglomerados? Rede Globo, Ela tem, como se diz, a som livre, gravadora de discos, ela tem a Globo Produções de Filmes, tem rádios e televisões, jornalismo impresso, televisivo, radiofônico. Então, existe uma precarização real do músico que tentou ser revertida com essa lei de 3857, barra 60, na época do Juscelino, e nós estamos caminhando nesse pouquinho que nós tínhamos alcançado para o nada. Nós somos, eu dizia isso quando, veja bem, sempre me remetendo aqui à fala do nascimento, quando ele fala também a responsabilidade é do trabalhador, nós músicos, o Sindicato dos Músicos Profissionais de Minas Gerais tem 75 anos, mais ou menos. Desses 75 anos, ele passou a vida inteira, quer dizer, o último presidente ficou 42 anos lá. Nós chegamos para mudar um pouco a história. Uma história de quê? A gente, no nosso meio, chamamos de pelegagem. Gente, dá licença aqui. Vou interromper a fala da Vera um pouquinho, vou até deixar talvez, Cristiano, nós estamos com um problema que nós estamos com o plenário, em votação, uma pauta extensa de pele. E nós, a mesa estava suspensa, e o presidente pediu que suspendesse os trabalhos aqui para todos os parlamentares irem votar. Então, nós vamos deixar só a Vera concluir a sua fala, porém, nós não vamos poder ouvi-los dos demais convidados. Mas terão outra oportunidade aqui na casa, mas a gente deixa este registro, mas todos os convidados que estão na mesa já fizeram as suas considerações. Está ok? Gostaríamos que vocês entendessem esse momento que nós estamos passando aqui, nesse final, para fechamento aqui do ano na Assembleia. Então, concluindo, realmente, rapidamente, pulando um pouco as coisas, o que se coloca hoje como plano, a realidade, é como que nós, músicos, a gente consegue passar, sair desse estado de coisa, deste mercado que nos oprime completamente, que já nos oprime, que já é realidade, que já nos precarizou, que já nos tirou praticamente tudo. Se eu for calcular, se eu for dizer quanto custa o meu instrumento, quanto custou a minha formação, enfim, é impressionante como nós estamos precarizados. Isso já é realidade para nós e é e será, e está sendo, infelizmente, realidade para muitos, para muitos das outras categorias. Então, para nós, o que se coloca, este sistema, do jeito que está, não é viável. Não é viável. Como que a gente lida com isso? Qual que é o sentido? Como que a gente vai se organizar, economicamente falando? Porque sobreviver, nós já estamos. Então, o que é depois de sobreviver? É morrer. Eu vivo, eu sobrevivo, depois é o quê? Eu morro. Bem, a pergunta, e eu termino com isso, como é que a gente se organiza? A situação já é, para nós, repito o sublinho, já é terrível. Terrível. A quantidade de músicos deprimidos com problemas de toda a ordem é impressionante. É impressionante. Então, agora, de certa forma, estamos até mais, temos até mais swing nas coisas, mais flexibilidade, que a gente já está vindo de um estado de coisas muito ruim. Então, não nos surpreende, não nos surpreende. Agora, como nos organizamos? Para nós, a temática é como vamos lutar. E, para isso, a fala do início. Eu acho que é necessário, no mínimo, os sindicalistas conversarem, trocarem, pelo menos, dar uma área parecida. A questão da livre expressão, em nome da livre expressão, e, no caso nosso, em nome da livre expressão artística, nos retiram a regulamentação. Isso deixa... Isso, exatamente. Em nome de uma jabuticaba, é a famosa jabuticaba, que vem vindo, veja bem, o nosso caso, 2009. E agora foi concluída. Então, fica o apelo, fica a chamada, no sentido de cada um de nós estarmos pensando, mesmo, e não sozinho, com outros, sobre os caminhos que nós vamos desenhar, caminhos de luta. Porque só reagir não dá. Nós temos que começar a traçar o nosso plano de ação. Muito obrigada, gente. Pessoal, antes de nós fazermos aqui um encerramento, e eu seguir para o plenário também, eu só queria aqui falar de alguns requerimentos que nós estamos propondo para a comissão aprovar e serem encaminhados. porque está tendo votação em plenário, o presidente pediu que suspendesse os trabalhos nas comissões. Vários projetos, nós temos lá 50 projetos para votar. Sim. Uns 50, falando por alto, mas deve ser uns 50. Bem, e aí, quais são os requerimentos que nós estamos apresentando? que seja encaminhado ao Ministério Público Federal, à Defensoria Pública da União e à Câmara dos Deputados, notas taquigráficas da segunda reunião conjunta dessa comissão, que é a de participação popular com a Comissão do Trabalho, que teve por finalidade debater as consequências da medida provisória 905 de 2019. O outro requerimento, que seja formulada manifestação de repúdio ao Congresso Nacional pela tramitação da medida provisória 905 de 11 de novembro, considerada inconstitucional e extremamente prejudicial aos trabalhadores e causadora de um retrocesso social de amplas proporções. O outro requerimento, que também seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Participação Popular para debater os impactos causados pela publicação da MP905, ou seja, propondo realizar mais uma audiência sobre este assunto para garantir depois, evidente, a qualidade, o conteúdo, os encaminhamentos do debate que se iniciou na audiência de hoje. O outro requerimento, que seja também realizada audiência... Não, eu mesmo, desculpe, aqui eu repeti. Bem, o outro é que seja encaminhada à Câmara dos Deputados em Brasília pedido de providências para que retire a tramitação da medida provisória 905 de 11 de novembro de 2019. O outro requerimento, que seja também encaminhada ao Congresso Nacional pedido de providências para que também retire a tramitação à medida provisória 905 de novembro de 2019. E o outro, se não retirar, aí está pedindo que o Congresso Nacional envide as providências para que votem contrariamente à medida provisória 905 de 2019. e aqui também chega mais um requerimento que seja encaminhado ao Ministério da Economia os manifestos da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho e do Sindicato de Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, posicionamento sobre a medida provisória 905 de 2019. Então, esses requerimentos serão votados na próxima reunião da comissão. Vai acontecer amanhã, parece que... 9 horas, não é isso? A reunião da comissão amanhã? 9 ou 10? Nós vamos checar aqui amanhã pela manhã, tendo o quórum, eles já são aprovados. Aí, Kershko, poderia combinar também aqui com os representantes? 10 horas. Os trabalhadores, que se houver alguma coisa que não foi contemplada nas propostas dos requerimentos que eu fiz a leitura, pode ser sugerido pelo sindicato, pelos trabalhadores, outros requerimentos de encaminhar posicionamento para os 53 deputados federais, para os três senadores, para o Congresso Nacional, marcando, demarcando a posição da comissão de trabalho aqui da Assembleia Legislativa. Então, é isso, o encaminhamento para hoje. Ok? Ok? Então, eu quero agradecer a presença de todas, de todos, e convidar quem puder amanhã, a reunião das 10 horas, e depois o agendamento da nossa próxima audiência. Não, mas a providória pode cair. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto